Bem-vindo ao EncantoCast! Hoje eu contarei uma historinha da raposa e as uvas, adaptada e narrada por mim, Aline Nascimento. Com muita fome, uma raposa foi a um vinhedo e sabia que encontraria muitas uvas por lá. A safra havia sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, ela lambeu os lubeiços. Estou com tanta fome, ainda bem que encontrei esse lugar maravilhoso. Olha quantas uvas! Vou aproveitar muito, só que sua alegria durou pouco. Por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por que tão alto? Eu não consigo pegar! E a barriga começou a roncar. Por fim, cansado de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora. Ah, por mim, quem quiser essas uvas, pode levar. Estão verdes mesmo, azedas. Não me serve. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria não. E saiu brava, colocando um defeito nas uvas por não conseguir pegá-las. Como pode uma coisa dessa? E muito menos, experimentar uma. E a moral da história é, desprezar o que não consegue conquistar é fácil. Se quiser muito algo, não desista, que você vai conseguir. E essa foi a história A Raposa e as Uvas, adaptada e narrada por mim, Aline Nascimento. Até a próxima história, aqui no EncantoCast. A Raposa e a Uvas